Nós temos aqui hoje, no mínimo, uma gestante, né? Alguém com um garotão, como é o nome dele? Duas culturas, gestantes. Duas noiva, uma noiva, vários casados. Dizer que o Nicolas é muito bem-vindo, que vem com muita saúde, né? Pra conhecer a Isadora. Rapaz, peraí. Dizer pra vocês, assim, que o Breno tem coragem pra fazer noivaça. Mas, vai dizer mais uma vez que hoje é um dia muito importante pra gente, porque há 31 anos nós estávamos sendo pai pela terceira vez. Eu e a Sandra. Aos 24 anos, viu, Breno? Aos 24 anos, nós éramos pai. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E o Breno foi, assim, uma surpresa extremamente agradável para todos nós, porque os dois primeiros meninos nasceram, e eu sempre maluco pra assistir um parto. Pra assistir um parto com um filho meu. E o primeiro não deu, porque o hospital não deixava, não sei o quê, procurar dados. E veio os seus fantasias, eu lembro que foi. Veio a Alice, que também não deu. E eu ansioso pra assistir esse parto. O Breno, mais uma vez, eu, aquela expectativa, eu nunca tinha assistido um parto. Aí fui trabalhar na Teleceará, a distância da nossa casa pra Teleceará era menos de 10 quilômetros. Fortaleza, naquela época, não tinha metade do congestionamento que nós temos hoje. Acho que é bem menos. Bem menos, é bem menos, né? E de repente eu recebo uma ligação lá, o menino nasceu, e nasceu em casa. E era o Breno, em casa, né? Ela já vinha com tudo aí. Em casa, normal, surpreendente. Quer dizer, nós chegamos em casa, o Breno já tava nascido em casa, né? E foi assim, né? Foi assim, uma coisa fantástica para todos nós. Para todos nós. E hoje eu falei no WhatsApp aí pro grupo da família, né? Da surpresa... Eu tô falando isso, Breno. Tem que entrar. Da surpresa, da surpresa do Breno, ele já arranjou namorado. E o Fábio, o homem, a Alice, a mulher, e o Breno veio pra desempatar. Eu fiquei com medo quando ele falou isso. O Fábio, o homem, a Alice, a mulher, aí eu falei, e o Breno... O Breno veio muito mais pra desempatar. Eu tô surpresa, Breno. E ele tá vendo ela. Aí, na educação, no crescimento, na convivência, a gente sempre procurando morar em condomínio, pra que eles tivessem mais liberdade de brincar, de uma forma protegida e tudo. E o Breno se destacou sempre porque o Fábio, a Alice, saiu, era só abrir as porteiras, e os dois saíram pra brincar dentro do condomínio, mas o Breno preferia sempre ficar com a gente. Sempre com a gente, sempre do nosso lado. E quando cresceu, que virou homem, nos surpreendeu. Me surpreendeu. É melhor acabar com ele disso. Me surpreendeu. Quando chegou, eu aprendi pros Estados Unidos. E eu, assustado, cara, sem falar uma palavra em inglês... Voltou sem falar. Voltou pior. Mas esse um ano dos Estados Unidos pra ele, foi, eu acho, que foi melhor do que ter servido ao Exército. Coisa que eu não fiz, e gostaria que todos os meus filhos tivessem feito, né? Aí foi, voltou. Aí agora, aí o curso de corretagem, de imóveis, ele foi nessa área, né? Teve a sorte de conhecer essa moça maravilhosa, que é a Carol, que tá aqui hoje com a irmã dela. Ela é a mãe. Ela é o pai do meu. Ela hoje não morre. E o Breno, eu digo sempre aqui pra minha família, que é muito, muito gostoso ser pai. E é muito fácil, muito bom ser pai do Paulo, do Breno, porque são dois meninos maravilhosos, né? Dois solteiros ainda, né? E hoje, com essa violência, com essas mortes que existem por aí, hoje eu vou repetir pela terceira vez, doutor Franzé, que é um homem bem viajado, nos Estados Unidos morrem diariamente 90 pessoas em acidentes automobilísticos. Imagina só, 90 pessoas mortas todos os dias, só nos Estados Unidos por causa de acidentes automobilísticos. Então, aqui no Brasil, nós temos esse problema seríssimo de alcoolismo, de direção com álcool, e hoje os meninos já têm plena consciência que não podem beber e dirigir, de forma que quando chegam a sexta-feira que querem tomar uma cerveja, sair, já responsavelmente, já deixam o carro em casa, já vão com algum colega, ou de táxi, e tudo. E isso é muito bom para um pai, isso é muito bom para um pai, porque nós somos testemunhas do quanto acontece de morte, de acidente, de pessoas inválidas por conta de pesteiras, de ortice, dessa ausência de Deus. E ser pai desses meninos para mim tem sido assim muito fácil, muito bom, maravilhoso, gostoso. E o Breno, para completar agora, no munos profissional dele, ele ainda nos deu de presente aqui nessa casa, como corretor de imóveis, foi ele que encontrou essa casa, foi ele que nos trouxe para cá. E aí, cara? Até um dinheirinho que faltou para a entrada, ele foi e me emprestou. 60 mil e a entrada do que eu tenho. De forma, e aí é assim, eu só tenho a agradecer a Deus os filhos que tenho, com especialidade de prêmio. Qualquer coisa é isso, por favor. Essa pessoa especial, maravilhosa, depois depois, agora dessa, não está falando de negócios. Hoje, lá no escritório, ele foi contemplado com uma grande surpresa. A gente combina aí, com uma grande surpresa. Conte-nos logo, que ele não... Grande surpresa, nós três, eu, ele, e a gente ficou esperando por ele, ele sem saber de nada. O pessoal ficou na sala de reuniões e ele já atrasando. Aí eu digo, Vânia, você fica aí, que eu fui. Aí, cadê a chave, cadê o controle do ar-condicionado? Ele está aí na sala de reuniões. Ele foi pegar, quando ele abriu a porta, o pessoal lá foi cantar uma maravilha, ele quase que caía. Aí, você fica bem feito, e você imaginar que eu estava realmente sozinho. Então, para completar e finalizar, ainda é maravilhoso chegar aqui em casa e encontrar os amigos mais próximos, o pessoal que faz parte da família, que eu tenho o maior prazer de conviver, de receber, e até tenho a audácia de falar para vocês. aqui fizeram questão de trazer a avó. Esqueceu de falar do estágio que ele fez quando morou lá também, antes dos Estados Unidos, ele passou um tempo lá, não foi também? Aonde? A avó? Não, 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 não. Foi, foi, foi um tempo lá, então ainda trouxe a avó, antes dos Estados Unidos, fez questão de trazer a avó. Depois, eu acho. Então, isso para mim é a felicidade. Isso para mim é a felicidade. E eu só tenho a agradecer por ter o Breno em nossas vidas e pelo Breno ter vocês como amigos. Então, estejam sempre presentes aqui. Muito obrigado. Mas se eu botar no Facebook, coloca a parte que você disse que ele virou o meu horizonte. É assim, é final, viu? E agora, parabéns.